Olha, a polícia militar atendeu uma ocorrência relatando a morte de um homem no bairro Ilha dos Araújos, em Governador Valadares, na tarde dessa quinta-feira. No endereço, uma pessoa guardava a equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que constatou a morte. A vítima era Jailson Malakias, do nascimento de 47 anos, conhecido como Pablo Araújo, empresário do ramo de beleza. A perícia da Polícia Civil recolheu materiais para exame de necropsia, o que vai apontar, então, a causa da morte. Durante o registro, funcionários e amigos chegavam em busca de informações. O empresário vivia em uma casa anexa ao salão de beleza que trabalhava. Os materiais colhidos serão enviados para a capital mineira e as provas com os resultados serão apresentadas em 30 dias. Esse é o prazo. Pablo era natural de Alpercata, cidade vizinha aqui, né? A nossa querida Governador Valadares, né? É. Vamos... Ah, a polícia está, então, em apuração para saber do que se trata, não é isso? É. É.